Olá pessoal, tudo bem meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais uma dica maravilhosa da Lu pra vocês, que é assim né, a dica de hoje eu vou ser super sincera com vocês, eu usei, não tive assim um feedback que eu falasse, nossa esse foi 100%, resolvi aí testar mais umas duas, três vezes antes de vir dar o feedback mesmo pra vocês e assim, eu fiquei um pouco decepcionada, mas nem tanto. Vim falar pra vocês hoje desse creme aqui da Scala, que custou super baratinho gente, eu acho que eu paguei nesse pote de 1kg, eu acho que foi 5,99 sabe, foi muito barato mesmo. E o que que acontece? Esse daqui é um creme pra restauração espetacular, 12 em 1, cabelos renovados como nunca, ação em 3 minutinhos, é como se fosse um creme de hidratação né, que fala que é 100% vegano e zero origem animal, já amei assim, nossa, vocês lembram que eu testei outro produto desse daqui que era de 1kg também, que eu amei super assim, foi realmente maravilhoso pro meu cabelo? O que que acontece? esse daqui ó, deixa eu até mostrar a embalagem pra vocês, esse daqui o que que aconteceu? Eu não achei ele um creme de hidratação assim pra... como que eu posso falar assim ao certo pra vocês entenderem? Eu achei ele um creme excelente pra você usar ele como... uma máscara de hidratação enquanto você estiver no banheiro. lavou seu cabelo com shampoo, não quer usar um condicionador, ótimo. Esse daqui você pode, enquanto você tá terminando de tomar o seu banho, você pode deixar de ir no seu cabelo. Mas se você quiser uma super hidratação assim, power mesmo pro seu cabelo, uma restauração, como a gente tá falando, restauração espetacular, eu não achei que ele é tudo isso não. Eu deixei ele tanto alguns dias como depois do banho assim, enquanto eu lavei com shampoo, deixei ele no meu cabelo agindo aí uns 3, 5 minutos enquanto eu terminava de tomar o banho, depois eu enxaguei. Eu usei ele também como hidratação mesmo, sabe? Deixei depois do banho, tudo, deixei ele por cerca de uns 5 minutos também a 10 no cabelo. Só que assim, gente, quando a gente tira o creme, normalmente quando a gente faz uma hidratação ou qualquer tipo de hidratação, restauração quando a gente vai tirar do cabelo, a gente já sente o nosso cabelo, a fibra do nosso cabelo deslizando, macia e não é, eu não senti o meu cabelo assim como esse. Pelo contrário, eu senti, como que eu posso explicar? É, meio que pegando nos dedos, sabe? Não tá, é como se ao mesmo tempo tivesse um pouco áspero, mas não tivesse, me entende? É como se o meu cabelo não tivesse realmente se dado bem com esse creme. Não ficou super hidratado, eu percebi muito, parecia que eu nem tinha feito no meu cabelo mas assim, se você usar logo no banheiro, enquanto você tá tomando banho, deixar ali uns 3 minutinhos, você sente sim uma diferença mas não é aquela diferença, nossa, meu cabelo ficou maravilhoso. Não. Então assim, Lu, você compraria esse creme de novo? Não. Esse daqui eu não compraria novamente, é esse daqui como eu falei pra vocês, mas vou continuar usando sim eu paguei, foi dinheiro, não é mesmo? Então eu vou continuar usando, mas deixei ele lá no banheiro, lá em cima, né? pra, enquanto eu estiver lavando o cabelo, passei o shampoo, deixar uns minutinhos antes de passar o condicionador que eu quiser no dia mas assim, não foi uma compra que eu fiquei assim, nossa, eu tô muito feliz com essa compra, assim porque tem produtos que, da escala mesmo, tem produtos que a gente compra com valor muito em conta ou assim, os produtos deles são com preço maravilhoso e muitos são muito bons, tipo, são ótimos esse daqui eu já paguei, né? Esse valor, acho que eu já até esqueci, foi então de uns 5 reais, gente e não gostei. O outro que eu comprei, que é do mesmo preço comprei no mesmo dia pra testar, tá até ali no cantinho que eu tinha deixado ele, ele é ótimo meu cabelo se deu super bem a fibra do meu cabelo realmente, a estrutura dela fica super hidratada a gente consegue ver um resultado logo após a primeira lavagem então assim, quando eu não tenho resultado né, que tá falando na embalagem logo na primeira eu ainda, eu já fico meio assim porque o meu cabelo, gente, eu consigo ver resultado de produtos na primeira lavagem. Eu sempre faço uma, duas, né, pra realmente ter certeza pra poder vir aqui contar pra vocês mas se na terceira, tipo, não se na primeira não teve eu já fico meio assim se na segunda e na terceira não teve aí piorou, aí desiste aí realmente o produto não é bom pro meu tipo de cabelo eu sempre falo pra vocês que no meu, possa ser que não deu tão bem assim mas se no seu, se dar é como eu tô falando cada um tem um tipo de cabelo é, gosta de um cabelo de um jeito então assim, talvez eu não tenha gostado dele mas talvez você use na sua casa você goste, talvez o resultado no seu cabelo seja realmente diferente você possa, possa ser que você goste eu tô contando a minha experiência que eu não gostei, ok? eu acho sempre bom ressaltar isso aqui também no vídeo porque às vezes as pessoas falam, né nossa, mas o creme é maravilhoso você tá falando que você não gostou porque eu tô contando a minha experiência você possa ser, possa ser que você tenha uma experiência que foi legal pra você que realmente o produto, né, que você tá usando valeu a pena pro seu cabelo eu como diversas vezes eu já fiz vídeos aqui de produtos que eu gostei e eu vi comentários e feedbacks de pessoas falando que comprou e odiou assim, não se deu realmente bem no cabelo então depende de pessoa pra pessoa eu venho sempre contar os meus resultados né, e para o cabelo cacheado possa ser que para o cabelo liso também, né tem aí outro feedback mas realmente eu fiquei muito chateada porque quando eu compro, né, produtos assim com um tamanho maior é justamente, né, pra aproveitar tipo, durante o mês todo então eu realmente fico muito decepcionada quando eu compro e o feedback não é tão bom assim mas vamos lá o cheiro, gente, dele o cheiro é maravilhoso não tenho que falar do cheiro apesar de não ficar assim no seu cabelo enquanto você tá no banho você sente, mas tipo, depois acabou não é um que fica nem suave no cabelo, sabe? o cheirinho, a permanência dele mas assim, quando você abre que você vai passando no seu cabelo você sente é um cheiro maravilhoso não é um cheiro enjoativo também é uma coisa bem gostosa, sabe? então assim, a questão do cheiro é maravilhoso, tudo apesar de não ficar tanto no cabelo a única coisa que realmente o resultado, o que fala na embalagem eu não senti nada nada de benefícios no meu cabelo então tô um pouquinho mega aqui chateada enquanto é isso mas vou continuar usando aí mesmo não tendo todos os resultados que eu esperava eu acho que ele acrescenta ajuda no banho, assim, sabe? você dá aquela potencializada mas assim, depois eu vou usar um condicionador power tipo, passo o shampoo passo ele um pouquinho pra selar, né? as pontas eu sempre gosto, gente de selar com condicionador com alguma máscara ou condicionador e depois eu venho se eu usei a máscara depois eu venho com um condicionador que eu gosto de muito isso é muito importante então eu vou continuar usando ela desse jeito vou lavar meu cabelo com o shampoo depois eu venho passo ela nas pontas nas pontas só eu vou usar ela e depois eu vou vir com um condicionador assim que eu sei que é maravilhoso pro meu cabelo e vou selar ele todo combinado então? vocês entenderam? mas eu vou continuar usando ele assim então pra não perder o creme, né gente? então se vocês gostaram desse vídeo já curte ele aí bastante se inscreve aqui no canal também e não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunha um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos tchau, tchau tchau